Então vamos lá, Zumbi, Morocotó, Cleoberto, Doutor Cabrito e Mad G de Marcos. Ah, eu tô com... Vamos lá, então. Ah, não. Achei que... É o Cleoberto que tá com o cara do... E aí, Marcão, pra que lado? Esquerda, direita, cara. A boom é no meio. A boom é no meio e a frag é na esquerda. Não é boom, é a drop shot, né? Ali, ó. No meio. Tô na frag também. Pegou? Marcos sozinho, meu Deus do céu. A desgraça, o cara já me pegou na boom. Só foi eu na boom, velho. Tem um cara aqui na frag, que fodeu. Pega o cara na boom. Fala que deu tempo de jogar a granada? Deu aí, linda. Matei dois lá na boom. A boom deve estar no chão por lá. Eita, cacete. Cara, ó, tô indo na granada de novo, hein? Tá precisando de ajuda aí? Tem um cara perto da granada, hein? Tô no meio, no meio, hein? A boom. Cadê a galera? Ô, zumbi, quando começar já o jogo, tu espera pra dar um tempo a recarregar, que a recarga ativa já funciona. Aqui, ó. O próprio jogo, se tu iniciar na hora da saída ali, pra fazer a recarga ativa, já tava vendo. No meio, no meio aqui, no meio aqui, ó. Entendeu. Pega, pega, mata, velho. Mata. O Elite no outro time lá tá putinho comigo. Por que? Eu matei ele... Porque ele não... Ele tava vindo seco na outra partida pra matar, e ele não conseguia. Daí essa aqui já matou dois. Conseguiu já, cara. Arco. Arco lá no fundo, arco lá no fundo. Vamos lá. Caramba, aí, Morocotok tava com a boom, morreu, velho. Não, mano. Cara, tem granada plantada aí na boom, hein? É nosso. Eu botei só a de fumaça aí. Cara, mas se existe um jogo da Discord, é o Gears, né, velho? Isso é fato, né, cara? Ah, velho, cuidado aí, galera. Tem um cara aí nas costas aí, meu. Aí, nossa, velho. Então não morreu, velho? Que mentira, cara. Aí, Morocotok matou ou não? Morreu também. Morreu. Cara, esse Dart Vader aí tá um capeta no jogo, velho. Quanto que ele tá aqui de kill? Deixa eu ver. Ah, velho, eu só encontro ele. Maloca. Três, caralho. Apesar que ele só matou três, velho. Mas, caralho, velho. O bicho tá matando muito, cara. Deve ter só matado cê, então. É, certeza, velho. Olha os caras lá, ó. Eu vou chegar lá no arco, aí, tá? Tem um cara... O cara do arco tá lá ainda? Será, não? Não, velho. Meu tio não tá matando aqui, não, hein? Tá louco, fala ruim do caralho. Ah, não, velho. Ó, o cara deu a volta por trás, meu. Lá na boca, velho. Tá, o arco aí. O arco tá aí. O arco tá aí. Pega aí, pega aí, cabrinho. Ó, o cara aqui, ó. Tá vindo pelo meio. Vai lá, cabrinho. Já era. A sua esquerda, a sua esquerda, Madwex. Tá vindo a sua esquerda aí, Madwex. Errei? Como que eu errei? Mano, errei outro, mano. Mentira, que louco. Ó o cara aqui do lado. E aí, me tranca. Já era. Nossa, ainda foi o bot ainda, meu. Não, bot nesse jogo aqui. Eu vou falar pra você. Hum. Negócio, mas é do Gears, né, velho. O bot só joga bem no outro time, né? Quando tá com a gente, é uma desgraceira, cara. Não, quando tá com a gente, ele fica rodando a granada no cover. Cara, eu achei muito legal, Marcão, que você faz a recarga ativa com o boneco correndo, não é, meu? Sim, agora? Aí, ó. Recarga ativa, tchau. É? Cara, ficou muito bom, cara. E aí, galera? Vou pra esquerda, hein? Quem tá aqui comigo aqui? Eu tô indo pra granada aqui. Tô cabrita aqui. Tô indo na sniper. Vamos lá, então. Porque eu jogo bem de arco e de sniper só. De boom e drop shot. Mata, 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 mata. Aí. Marcão, cabrita. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem dois aqui, zumbi. Relaxa, velho. Morri já. Morri já. Cadê? Ah, velho, mano. O Elite tá putinho, mano. Mano, tem, cara. Tadinho dele. Qual Elite que é a que tá aí? Deixa eu ver, cara. É o Elite... Não, não, não. É o Elite Masked Jasked. Lá no arco, lá no arco, lá. Tem um cara lá no arco, lá. Tem dois lá. Não, é que na outra partida ele não matou eu nenhuma vez. Só que ele já tá matando, já tá dançando. Aí tá zoando já, cara. Ah, velho. É. O negócio é dar uma brincada também, né, meu? É lógico, esse aqui é o mal do Givers. Ah, olha o tirão dessa praga, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, velho. Caralho, meu tiro. Tá horrível. Ah, olha o cara, mano. Vai dar três tiros pro cara pra ele dar um, sabe? Nossa. Será que esse Elite, ele é do clã? Do clã dos Elite mesmo, cara? Faz tempo que eu não vejo o pessoal de lá, né, cara? É nada, é nada. É um outro clã Elite que surgiu agora. Esse do... Antigamente. Olha aí. Cara, eu lembro que ele é louco. Eita, porra, aí morreu. Eu ainda tenho contato com o... Bote, filha da puta. Tinha uma figuraça, né, cara? E morreu também. Darth Vader morreu comigo aqui, perto da bunda. E tem o invoginho do respawn aí. Ixi, olha lá. Olha esse bote, velho. Deu um tiro no Morocotó ali de pistola, né? Bote, filho da puta, mano. E aí, Morocotó, é nóis, malandro! Alguém pegou a granada já, hein? Matou? Matou. Matou os cara que pegou, viu? E aí, como você está? Nossa, veio. Que porra de tiro que é esse, cara? Ah, meu Deus do céu, Zé Costinha! Ah, mas que caralho, viu? Vem de frente, mano. Eu dei um tiro nas costas do cara, velho. Você está bloqueando meu coxotó! Cara. Ai, filho. Aiu! Maloca dos infernos. Cuidado, o cara está indo aí, hein? As costas tem alguém do granada aí, Morocotó. Gugu. Cara, mas está bem equilibrado a partida, velho. Está legal, meu. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Correu, correu. Ah, mentira, velho. Ah, você está de sacanagem com a minha cara. Caiu o cara na granada. Mata, mata ela. Corre, hein? Ah, matei Darth Vader dos infernos, mano. Morri, mas matei. O granada deve estar aí, ó. Ó, cuidado para não morrer agora que... A regeneração deles acabou e a nossa também, é. É bom estar aqui, é bom estar aqui, é bom estar aqui. Tá bom ou dropshot? Volta, Marcos, volta, volta. Sai daqui, maloca. Tem um cara lá atrás, lá. Tem um cara lá atrás, lá no... Lá na sniper, lá na sniper. Na sniper, é, na sniper. Olha a cabeça aí, galera. Morocotó, a cabeça. O moleque lá, ó, mano. Os dois estão na sniper. Lá, ó. Ah, desgraça. Troquei de armas. Ah, vai tomar no cu, velho. Matou, zumbi? O outro está aqui, ó. Está aqui comigo. Cadê? Ah, com o direito. Não é direita, cabrita. Não é direita, cabrita. Ah, direita. Calma. Tchau. Vai, zoa, zoa, zoa. Ah, eu vou humana. Ah, eu não vou ajudar. Eu não tenho alguém mais. Direita, direita. Direita, direita. Vai, vai, não, vai. Alguém na boom com o Cleoberto. Deixa eu sair com o zumbi. Deixa eu sair com o zumbi lá no arco. Eu, Cleoberto. Vai dar boom, Cleoberto? Isso, eu vou dar boom. Deu pra mim também. Vai, pega aí, pega aí. Os zumbis vão vir em peso aqui, viu? Talvez não. Graça, velho. Pega a boom aí. As costas, as costas aqui, velho. Já tem um na boom já. Tem um na boom aí. Acho que eu matei. Não, errei. Desgraçado. 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 É. Ah, vai tomar no... É, vai tomar na granada. As costas aí, ó. Olha o cara da boom. A boom aqui no respawn, velho. É, no meio aqui do respawn. O cara tá indo pra sniper aí. Eu vejo você! Ah, desculpa, mano. O Morocotó não... Tava eu e o Morocotó, mas chegou três? Uma granada aí. Nossa senhora, quase que você morre. Zumbi do céu. Eu tava atirando nela. Ah, não, bot. Não, bot. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Vaza. Fica aqui no meio aqui, ó. Excei que tá na boom aqui. Algum puta aqui pegando. Pegando pegar a boom aqui, velho. O cara lá na granada, marquei. Ai, que desgraça, velho. Essa porra desse boost não morre, não. Que desgraça. Não morreu, velho. Morreu. e tem mais um velho, tem um Nabum ali já não, mas o cabrito tá lá Nabum com arco ii, só tanta gente chegou lá Nabum agora é, caí, mata a bot, você tá atirando o bot Nabum vai nascer daqui a pouquinho vai tomar no cu, velho eu não matei ninguém, ninguém nessa rodada pega, pega a Bum, pega a Bum é, ainda tem isso, já aconteceu tem frag aqui, parada aqui atrás tem frag ali atrás não vai morrer, não entra na frag não vocês vê quando a frag é inimiga vocês vão apertar o LT e ela só vai tá contornada contornada de branco a cor amiga, ela vai tá pintada inteira de branco ó, o arco nasceu aqui, essa nós não perde não o mais forte deles do time morreu o bot lá no respawn lá desculpa zumbi é, é, não faz isso não, faz isso não eee, coitado velho aí ó, partidona essa E aí e aí Obrigado.